O que é a educação? Através também do WhatsApp 98802-8979. Vamos voltar a falar sobre Câmara de Mossoró? É o seguinte, é que hoje, ao iniciar o recesso parlamentar de 15 dias, a Câmara Municipal de Mossoró cumpre a lei orgânica do município, que diz o seguinte, a Câmara Municipal reunir-se anual e ordinariamente na sede do município de Mossoró de 1º de fevereiro a 18 de julho e de 1º de agosto a 23 de dezembro. Está lá na lei orgânica. Pois é, nesta quarta-feira aconteceu a última sessão ordinária da Câmara Municipal antes do recesso do mês de julho. O debate jurídico sobre este período foi intenso na manhã de hoje. A Câmara Municipal de Mossoró realizou a última sessão antes do recesso parlamentar do mês de julho. A sessão estava sendo presidida pelo vereador Isaac da Casca, mas durante os trabalhos o vereador Francisco Carlos provocou a discussão sobre a paralisação nas atividades dos vereadores durante 15 dias. Isso porque existe a resolução nº 11 barra 2020, que retira do regimento interno recesso no período de 2020 a 2024. O problema é que apenas o regimento foi alterado e não a lei orgânica. A Câmara Municipal de Mossoró avançou no ano passado, como já vinha avançando, reduzindo o tempo de recesso da Casa Legislativa. Com isso, o recesso do mês de julho foi extinto. Ocorre que neste ano de 2021 a Câmara Municipal está para iniciar o recesso parlamentar de julho, agora no próximo sábado, alegando que foi feita a alteração no regimento interno do município, mas não foi alterada a lei orgânica do município, que geraria um conflito. Isso não foi um problema no ano passado, mas se for esse ano, a Câmara deve alterar a lei orgânica do município. E precisa fazê-lo com urgência, já que a Casa Legislativa já se reuniu extraordinariamente esse ano, até para criar cargos. Poderia fazê-lo da mesma maneira, para alterar a lei orgânica e dar uma resposta positiva para a sociedade moçoroense, mantendo os trabalhos da Casa Legislativa ao longo do todo mês de julho. O vereador disse que considera desnecessária a paralisação dos trabalhos nesse momento, quando as atividades presenciais na Câmara foram retomadas na semana passada. Ao longo deste ano, a Câmara Municipal de Mossoró se reuniu de maneira presencial durante um curto período de tempo, em razão das limitações impostas pela pandemia. Nós retomamos o trabalho presencial na semana passada e já vamos parar, suspender integralmente as atividades, então isso não é razoável. Eu entendo que a Casa Legislativa precisa dar uma resposta para a cidade de Mossoró, tomando todas as providências legais necessárias que assegurem a manutenção dos trabalhos na Casa Legislativa ao longo do mês de julho. Mas toda essa discussão esbarra em um parecer jurídico do Procurador-Geral Adjunto aqui da Câmara de Mossoró. Ele reitera que a lei orgânica é realmente válida e aí entra em conflito com o regimento interno. Nesse ponto, a resolução não tem validade e, com isso, o recesso inicia a partir do dia 19 de julho. O regimento interno já havia sido alterado, reduzindo o recesso de 30 para 15 dias. O vereador Genilson Alves se posicionou a favor da paralisação no mês de julho e confirmou que não vai haver prejuízo para a condução dos trabalhos. Anteriormente, a Câmara contava com 30 dias de recesso e houve algumas alterações, inclusive na lei orgânica e regimentalmente, onde alterou para 15 dias, 50% desse recesso do meio do ano. Houve uma tentativa de uma mudança através de uma resolução, mas não encaminhou para a lei orgânica, que é a lei maior, que é a constituição do município. Então, diante desse contexto, a presidência vai respeitar o que realmente está no regimento e na lei orgânica, que são os 15 dias desse recesso. Eu acho que é um direito de todos os servidores, nós somos servidor do povo, fiscal do povo, e a vida do vereador não deixa de trabalhar porque não está vindo na Câmara. O vereador trabalha todos os dias, todos os feriados, todos os finais de semana. A gente está à disposição para receber a população. E quem mora em bairro periférico, que nem eu e outros colegas, com certeza a demanda não vai faltar. Ao final da sessão ordinária, os vereadores apresentaram ainda um balanço das atividades legislativas no primeiro semestre. O recesso parlamentar inicia oficialmente dia 19 de julho, segunda-feira. Na verdade, fazendo aqui uma correção, o recesso parlamentar teve início já hoje, após o fim da sessão ordinária nesta quarta-feira, e tem início o recesso durante os próximos 15 dias, com retorno previsto para o início do mês de agosto. Mais precisamente, vou só conferir aqui no calendário, dia 3 de agosto, que é uma terça-feira. Então, o recesso parlamentar já começou a partir de hoje. Bem, existiu sim um debate em torno, se era necessário ou não, é preciso cumprir a legislação. A lei orgânica do município diz que é para ter recesso. Então, que se tenha o recesso. Lembrando que esse recesso rege apenas ali as atividades no plenário da casa. As atividades administrativas da Câmara de Mossoró continuam. Aí não tem recesso. Além do mais, os parlamentares, eles continuam exercendo o seu poder legislativo durante este período. indo a instituições municipais, fazendo cobranças a órgãos aqui do município. Enfim, o seu trabalho parlamentar continua, independentemente da sessão ou não. A sessão é importante por causa justamente da aprovação das leis, dos debates ali no plenário. Mas aí, o recesso foi iniciado já a partir desta quarta-feira, após a sessão ordinária. Lembrando que próxima semana tem ali um curso de qualificação direcionado a assessores. E a gente vai acompanhar tudo e trazer para você que acompanha aqui o nosso cenário político. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com a secretária municipal de educação, a professora Ubeônia Alencar. E a gente estava falando no bloco anterior sobre o trabalho dos professores durante a pandemia, esse trabalho remoto e existe agora uma determinação, existe uma posição da justiça para o retorno gradual e seguro, gradual, híbrido gradual e seguro, não mais facultativo. Qual é o plano de retomada das aulas no município de Mossoró, secretária? Independente da decisão da justiça, nós, desde o início do ano, nós já víamos nos planejando, já víamos anunciado, estamos coerentes com esse discurso, tanto a secretária quanto o prefeito Alisson Bezerra, de que só retornaríamos com segurança e organização. E fazia parte desse voltar com segurança a vacinação dos profissionais de educação. Então, continuamos com o mesmo posicionamento que apresentamos desde o início do ano, que é o de voltar às aulas presenciais quando completar o ciclo vacinal dos profissionais de educação. Então, como Mossoró foi o primeiro município a vacinar os profissionais de educação aqui no estado, a nossa previsão de retorno, inclusive, é a partir do segundo ciclo, a segunda dose, quando eles vão completar o ciclo vacinal, que acontecerá em setembro. Então, esta é a data que estamos anunciando como de retorno. Enquanto a decisão nos couber, tanto o prefeito quanto a secretária de educação, nós já decidimos isso, e essa decisão não é de agora, nós já definimos isso lá no início do ano, que voltaríamos às aulas com organização e segurança. E todas as ações têm sido tomadas nesse sentido. Por exemplo, na infraestrutura, que eu lembro muito bem da nossa última conversa aqui no cenário, quando mostrava esse como nosso principal desafio. Temos investido na infraestrutura. E, inclusive, Bonuva, eu tenho a felicidade de dizer agora, uma notícia bem recente, que o prefeito Alisson Bezerra acabou de assinar a autorização para que nós possamos fazer o investimento de 15 milhões na reforma e manutenção das escolas e o ex do município de Mossoró, ainda este ano de 2020. É um investimento histórico, de fato, ficamos muito felizes de poder anunciar isso. Estamos abrindo aí um processo de licitação e que faremos manutenção, reforma, obras de manutenção nas unidades de educação do município de Mossoró. Isso investindo em infraestrutura, que não é nenhum segredo, nós temos anunciado como um dos principais problemas que encontramos na Secretaria Municipal de Educação de Mossoró. Encontramos em 2021 escolas fechadas desde 2020, sem nenhum serviço de manutenção, escolas faltando, inclusive, pia e torneira em plena pandemia. Secretária, e como é que deve acontecer este retorno de forma híbrida? Inclusive, é um questionamento aqui do professor Tales, que mandou já o questionamento com relação a equipamentos. Quando a gente fala de educação híbrida, é o presencial e também o remoto. Como é que o município tem pensado sobre isso aqui, já com essa previsão de retorno das aulas? Está no nosso plano de retomada, que nós já elaboramos desde o início do ano, estamos agora, como nós elaboramos o plano e fizemos diversos cenários, porque havia uma incerteza muito grande com relação à vacinação dos profissionais de educação, mas agora nós temos já essa data, estamos fazendo os últimos reajustes para que o retorno aconteça de forma gradual, assim como foi o processo de vacinação dos profissionais de educação. Então, primeiro vamos retornar pela educação infantil, seguindo pelos anos iniciais e depois os anos finais. O retorno será de forma gradual e roteada, ou seja, nós estaremos ao mesmo tempo em que estaremos com alunos no presencial, em sala, não vai ser a sala por completo, isso tudo nós fizemos um estudo minucioso, nossa equipe foi às escolas, nós temos hoje um diagnóstico da rede municipal de ensino detalhado, inclusive com a metragem das salas de aula de Mossoró. Não só isso, como também fizemos uma pesquisa e temos um estudo que mostra a real necessidade das vagas no município de Mossoró, que isso é uma grande conquista, um estudo inédito que nós realizamos, mas não é sobre isso que eu vou falar agora, nós vamos falar sobre o retorno. Então, com relação ao retorno, ele acontecerá de forma gradual. Com relação aos equipamentos, nós organizamos, já percebendo a realidade da própria rede, nós vamos estar trabalhando alternadamente. na semana em que uma turma estiver em sala de aula, a parte da turma estiver em sala de aula, a outra parte estará com atividades em casa, porque aí vai ter um diferencial, porque todo mundo quando fala em aulas híbridas vai achar que vai ser aquela aula ao mesmo tempo que o professor vai estar dando aula e vai estar fazendo transmissão ao vivo. Não temos estrutura para transmissão ao vivo na rede, isso aí é fato, mas não vamos deixar o aluno sem atividade. Então, é de forma roteada e gradual, porque ao mesmo tempo em que uma turma estiver com aula presencial, a outra turma estará com atividades remotas em casa. Esse controle vai acontecer, como vamos voltar por unidades, por exemplo, nós não vamos voltar com todas as unidades ao mesmo tempo, é por isso, aquela unidade que já está no retorno presencial, a outra que não está, vai estar totalmente com trabalho remoto. Então, em momento algum, nós vamos mudar a sistemática, no sentido de que vamos parar agora para dar início ao presencial. Não, à medida que algumas unidades forem voltando no presencial, aquelas que já estavam no remoto, continuam remoto, até que elas sejam trazidas, digamos assim, para essa nova realidade que é o presencial. Mas voltaremos sim, o plano está elaborado, o plano será divulgado para a população e caberá aos pais também essa oportunidade de analisar o nosso plano e ter a certeza que voltaremos com organização e segurança. A gente vai fazer o nosso segundo intervalo comercial e daqui a pouquinho eu já trago a sua participação.